Quando a gente quer mostrar se a praia tá lotada, a gente vem até aqui ó, pra mostrar pra vocês o tanto de gente que tá na areia, porque o pessoal comenta né, Biel, será que a areia tá ocupada a 100%, é isso aqui que eu faço ó, eu vim mostrar pra vocês até o trecho que está ocupado, aí você já pode analisar, será que tá lotada, ó, aqui é onde o Centro de Controles Operacional, ó, Avenida Atlântica, ó, todo esse espaço aqui ó, praticamente quase a metade, tá ocupado, tá ocupado né, agora dá uma olhadinha lá na praia, vamos lá na praia pra mostrar pra vocês se tá muito cheia ou não, via turismo, agora, roda, roda, assim a gente vai caminhando e já vai mostrando pra vocês a gente vai caminhando... O que é isso? Será que está cheio? O que vocês acham? Do lado de lá? Será que está lotado? Meu Deus, meu! Que loucura! O grupo teve ontem de novo, a gente documentou. E agora está de novo aí. Para quem está chegando, bem-vindos ao nosso canal Bia Turismo e o Biel Boniá de Cambori ao vivo. A gente está sempre ao vivo, galera. Ao vivo no Biel Boniá de Cambori ao vivo, documentando a nossa cidade. Ao meio-dia, às 11 horas e a turismo à noite. Bastante movimento. As estradas estão meio complicadas. Parece que está demorando bastante vir de Curitiba para cá. Muita gente chegando. Bom dia, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está chegando. Ed comentando, Silvio comentando, David comentando. Está meio nubladão, hein? 31 graus, sensação térmica. Mas... Imagina assim a praia está alocada. Vamos fazer um 360 aqui para vocês. Vamos falar um pouquinho da Ilha das Cabras, que a gente fala direto, né? Ilha do Ícaro, Ilha das Cobras. Ícaro porque era o filho do dono, que era bombeiro. Cobras porque tinha também presente. Cabras porque ele criava. E olha lá no fundo, ó. Roda gigante. Olha o movimento lá forte, ó. Bastante gente na praia central. Vamos ver. Yacht House lá no fundo. Boreal lá o terceiro mais alto. A praia está cheia, moçada. Muita gente. Muita gente aqui. Barra Sula, Viath House, One Tower Vamos documentar a muvuca E hoje não está quente, está meio abafado, mas a água está um pouquinho gelada, está respirando bem E hoje não está. o nosso amigo o nosso amigo Oeste perguntando a Interfraias não, amiga Interfraias vai até Itapema bombinhas só pelo Porto Belo, tá? inclusive bombinhas também, tá com acesso um deles complicado devido a um vazamento de água de tubulação, não sei se vocês viram na rede social parece que estão tentando solucionar, tá? mas eles não estão isolados, né? isolados lá, mas tem outros acessos e aí e aí e aí Aqui já é a central. Já iniciamos a central e agora a gente está indo uma Barra Norte Nossa esse vento! Ontem a gente mostrou também onde ficavam os drones. Ontem o pessoal me perguntou sobre ensaio, ensaio, ensaio. Galera, hoje eu vou avisar, na verdade não teve um ensaio, tá? Se alguém falou isso, desculpa, eu desconheço, foi fake news. O que teve ontem foi os drones ligaram, mas não teve assentimento de luzes e eles não formaram nenhum tipo de desenho. Colocaram na posição do tablet, não é tablet, alguma coisa assim de madeira que ele fique posicionado em cima. Então, se alguém falou isso, pelo que eu sei, até conversei que o pessoal não teve teste. A não ser da própria equipe que foi visitar o local, a gente mostrou já aqui ao vivo. Quer dizer, aqui não, né? A gente mostrou também no bioturismo ontem. Então, ontem não, foi ontem ou foi antes de ontem? O local onde tem um espaço bem reservado, isolado, para os drones subirem à noite. E eles subiram na parte da tarde ontem, mas não foi nada, imagens, desenhos, nada que fizeram, tá? A gente foi ver isso também. Vou fazer um mais de 360 aqui para vocês. Olha como que tá. Bem na frente do antigo Vila do Mar. Alguém conheceu do chat aí? Ali, ó, onde tem os coqueiros, ó. Pessoal, atenção. Ah, que Vila do Mar. Era um hotel top. E a gente agradece para o pessoal que tá sempre comentando, curtindo, compartilhando. E assim tá a nossa praia, né? Super bom também.